E aí pessoal, beleza? Irmãsulo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Irmãsulo HD Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos Se eu quiser mudar eu posso, mas bem tudo que eu posso me convém Mas tudo que convém é tudo nosso Eu não sei o que é nosso não Já que até o tempo atrás era tudo nosso e os nossos eram irmãos Hoje eu não sei quem é quem e hoje eu não sei com quem eu me dobei Uns estão perdidos, outros não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram que eu me acho novo e eu nem quero procurar Isso, a única parada que eu procuro é pra falar que me achava É, serviço Demorou, ah, 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 ah Tem que, tem que um vai matar e outro vai morrer E esse alguém não vai ser eu Porque tudo que eu já empreitei Eu não tenho medo de nada e nem de você por sorrir Mano, eu sou rainha, comando asinha e hoje eu vou te bater Eu vou fazer com você o que eu fiz com o Lucasinho Ensina a fazer e a pé Mano, sem maldade Você provou que você é um demente Agora eu tô olhando a capacidade Vou ter que amassar o MC na minha frente Que se acha bom, pode pá Só que eu nem vou falar nada Se você se acha bom e se acha o paquidão Então abre sua boca e mostra para a rapaziada Faz igual o Lucasinho que eu continuo no meu lugar louco E não faço nada, você tá igual o Lucasinho Tá subestimando outro MC no final, vai levar porrada Então, você fica no silêncio, vai no sapatinho Que aqui é o mar de monstro e já falaram Na praia poucos foram, o resto nadaram Não se joga nesse beat que é melhor falar Você falou até de me matar e o outro vai morrer A questão é que um vai matar e o outro vai morrer Mas tem outra ocasião, quero ver quem vai correr Eu acho que é você, pode se perder Se campou aqui, labirinto que eu criei Mas não é labirinto do fauno Eu vou pegar pelo afalto e puxa cheio Ele mandou eu pisar no sapatinho Olha só a ideia desse aliado Eu não sei se você percebeu, mas dentes no chão E senta se aproximando, é cada um no seu quadrado Mano, vai no sapatinho em você E mano, agora esse que é o proceder Cê maldade, eu vou ter que te bater Você vai perder Cada um no seu quadrado, seu fô parece o quadrado que cê tá Mas eu tô na hora certa Porque os meninos é cria, cada um no seu quadrado É o caralho, cê batalha, a tirinha reta Então, pelo menos eu não vou ficar na minha frente Tipica diferente, parece até uma pipa minha mente Tá tipicando, ela mergulhando lá no céu Enquanto a sua tá no chão, então, de repente Ah, pode passar, só que se você fosse pipeiro Você ia entender Que se a pipa tá jogada no chão É hora de pegar e erguer Isso que eu faço todos os dias Quando me coloca no chão é se erguer Se você não faz isso Eu não tenho culpa, não há nada que eu possa fazer Eu vejo gente igual você cantando marro em cima de uma laje Na minha favela, eu logo tomo Porque se você fosse, cria bem, me fosse pipeira Sabia que não pega pipa, que não sabe o dono Então, é melhor você não fosca Pode jogar até marimba, porque a linha é minha Esse é o problema, porque eu não tô de 10 rim Quero ver cê me cortar Mesmo com rolo de linha chilena Cê tá fizeram no meu fio Essas ideias que você não entendeu Eu cortei o pipa e fizei Manda a busca, se ninguém pegou, então agora o pipa é meu Cruda E cê quer que eu contestar Sem maldade cê nem vai passar Mas que honra Achei que era da mão primeiro Então já que cê passou a bola Eu tava achando muito chato Esse flow é só de uma quadrada Então tava na hora Se eu fosse o primeiro Na hora é que eu for buscar Ela tá falando que toma Você é o ratão Aquele famoso que chama mãe Quando os cria chegam pra buscar Fica falar que achou no chão Você falou que minha rima é chato Meu flow é chato Se eu podia entender Só que eu tava quieta Só raciocinando Se eu sou chato Por que desafio por que? Mano, cê maldade você é muito fraco E mano agora eu te pulpo buraco opaco Eu desafiei por que pô Falei que você era foda Eu te dei papo direto Mas eu botei muita fé em você Eu vi potencial Mas aprendi que nem sempre eu tô certo Hein? Então Melhor você voltar Achei que tinha mais pra oferecer Achei que tinha mais pra oferecer Então Me será o que você tem Vai abaixar a cabeça e vai correr? Fraca Deixa o like Se inscreva no canal rapaziada Tamo junto É nóis Então bora lá continuar assistindo as batalhas Rapaziada Tudo não recuperou Se perdeu no flow Na lírica, na métrica Tudo fazendo rima É um show Bora até chamar de gol Não sou nem mais menino da vila Sabe que tudo fazendo freestyle Eu chamo a minha quadrilha Mas não é minha família Por isso Marco é bobeira Querendo ganhar de mim É tipo pular por cima da fogueira Mas você não é iaia E você é um cuzão Se foi isso homenagem Hoje vão subir o balão Mas não é que o chorume mano E isso não se esqueça Tudo é tipo balão É só acender que faz a cabeça Ouça, ouça Corre, ouça Corre Corre É por isso que é melhor correr Quando você me ver na batalha É melhor nem buscar Pode crer Já que esse é o proceder Pode crer A pergunta que ele faz Depois de me ver na batalha É como proceder Projeto de произ 아� 90 voltas Projeto Boca a Boca Vem para nós 2bus 3 É a ronda policial, e a ronda de acabar com esse MC moral Acabo com o mundo que não tá legal, acabou a roda cultural Ou não, então não tá mal Acabo contigo menino, olha só Cê tá ligado, 90 que é tipo B ou Fior Rádio, 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 Rádio Cê não fala nada com nada, bota a culpa no flow, mano Agora ninguém mais, você engana Cê tá ligado que cê entra em cana e na de ando Fala nada, cê tá ligado, mano Olho no olho, sem subir a cabeça Você vai no dos outros, olho Irmão, pode parar, cê perde a linha Fala da cabeça dos outros e vive na linha Falou na proposta e você vai fazer Se eu falar que é legal, não é bosta Então para com essas paradas Até porque você é mais acima que é mancada Cê tá ligado, parceiro, é gangue Está a favor de balão, mas eu pego na arma Pique Rio de Janeiro Eu tô rimando, então sit true Sou um beat bull Pra acabar contigo, enfim, assusta é bull Sai, eu sou, suntizu Pra cortar pescoço, irmão Você não tem o cérebro, sua mente tá osso Vai pro calabouço, mano De lá você não sai ferida, que não sara Sou dono dessa porra Eu matei a Samara, cara Novinha que dispara contigo Desculpa, mano, isso é batalha Não tem amigo, cê tá perdido Em solidão, podridão, depressão Pra acabar com você sem panela Quanto mais depressão Vai pro fogão ou vai pra forca Vai pro fogão Até porque falar demais Cê só tem boca Nessa parada roubei do Emicida Quer me ganhar tão fácil Quanto roubar de outra quebrada doce Então, antes fosse me ganhar essa tarde Por isso que eu só jogo aqui no Very Hard Dudu, volta Projeto, vou com a boca Vem, vem, vem Vem, vem Vem, deixa eu morrer, vai Vem, vem Vem, 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 vem, vem Informa, sobe a chama Se ela no Very Hard Mas sabe que o Dudu é tipo fogo Meu Free, Very Hard Free É melhor você correr Falou de Emicida Se tu não pode crer Eu sou tipo Emicida Isso é costume Põe o meu símbolo e meu manto Me chame até de Mandume Vem, quanto vai ser mandado Pra acabar com o Dudu Nem se você tiver desmandato Baú mandado é tão fraco Sabe que esse MC tem um cérebro opaco Cê pode me caçar, fi Mas essas histórias não aceitam Tipo D2 Na caça da batida perfeita Eu achei Mas pode vá Quando a batida é perfeita Se nela o Dudu está a rimar Então, cê pode acabar, fi E agora eu vou acabar com esse MC Falou de calar a boca É melhor você ensinar Dudu, cala sua boca Que eu nem tivo pra buscar Então E agora Sabe que cê é cuzão Roubou a rima dos outros Então Você quer no pé ou na mão Você arrumou briga Sempre calma E você arrumou briga Cheia look te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado Então fica frio, aí Acabo contigo na construção Cê tenta só que você look Segue Porque cê não foge a diplomização Ei, relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da manfa é tipo mamorfina Mas o meu vici é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os MC que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto é rima Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano do Dudu MC arrombado Por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH Aqui não há valor Batalha da Vila Só David Vila Na base me chama até de matador Por isso cê não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC fugido Não tem qualidade Vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Gans Eu meninos da Vila Esse é o desfeixe Então me chame de Favis Dominei a Vila Posso mudar Eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot Eu sou da Vila É um barril de rap Eu não sou o Zão S na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de ciclo Veio de rodeio E eu mudei Então pode parte MC que fala muito E quer dominar torada O poe acaba de chifrar Sim, mano Por isso cê é fraco Nessa batalha do Duh Então se acostuma Cê fala que eu falo Nessa forma Na seletiva Eu fiz a zona Vá tão de frente Levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia boa Por isso Pô pessoal Quero ver Cê quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva O Dudu apanhou Se trombou no mil vezes E dessa mil Uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati Em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PPP E também no CDP Isso aqui é o mal Dos MC Que por isso na pista Não passa de atrasado Nossa, sou melhor do estado Tomou uma surra Pela sua coroa No chão cê ficou frustrado Essa é a diferença da minha Coroa pra você CH Nunca se esqueça Quem é eu E nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos Com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz Contra o Dudu Quando você tiver Um título de lenda Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa, dinheiro Nunca tem fim no reino Tudo isso aqui Você é eleiro Você tá cantando Marra nessa porra Meu bolha Coroa, vulgo, vizorreiro É de flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado E com roa de ouro A minha é de espinho Não, você não tá entendendo O seu boneco é a tinta vermelho Jamais será o boneco sua mente Eu te falo Que isso aqui você dá um teclino Quando é sim o César Meu professor Sou o capeta O secretário Eu te dou um teclino Deixa eu te explicar Por isso você vai pra outra dimensão O César tem a cultura Tem a mansidão Se agar na face É ótimo no coração Professor Esse cara tá falando pra caralho Hoje eu extermino a peste Fala pra caralho Esse é um dia Que o aluno nunca supera o mestre Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários os MCs que você mais gosta O seu tema favorito rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Não esqueça de deixar o like E ativar o sininho rapaziada Rima Sulo HD aqui Tamo junto É nóis Falou